Fala aí galera, beleza? Aqui é o Fire e hoje eu vou trazer pra vocês mais um desafio de inscrito, hein mano? E hoje quem pediu foi a Larissa BR Gata, hein mano? Ela pediu pra mim jogar com a Sniper, com o Silenciador, mano? E eu vou jogar com a USR, mas só que é meio ruim, mano. Mas vamos lá então, eu quero mandar um salve aí pro vovô transante, hein mano? Que ele tá aí junto comigo aqui, mano, essa party. Ele tá junto comigo aqui. Filha da... O cara passou ali, mano. Pô, aqui não é retiro não, moleque. Ó, tem cara lá de novo. Vamos lá, Larissa BR Gata. É hoje em hoje que o pau vai cair a foia. Ah, o lixo me matou, mano. Vamos bater. Mataram meu parceiro ali, mano. Ainda bem que tá com o Silenciador, né? Se não, o cara já tinha virado ali. Não é, velho. Que vacilo, mano. Eu tirei da Hitmark. Aí deu pra... Filha da puta, né? Essa... Silenciador do caralho, mano. Porra, mano. Eu vi o cara voar agora, moleque. Cadê você? Ah, tá ali, né? Ah, mano. Ô, essa casa aqui é muito filha da puta. Só fica a gente camperando ali, mano. Que merda. Olha que lixo, mano. Só vem no cantinho. Ah, deixa eu ser arrombado. Agora eu te mato. Sobe, caralho. Sobe, caralho. Fica operando, mano. Fica operando, velho. Mas que bosta. Olha, é isso que dá você chegar correndo. Porra. Ai, ai, o trem tá feio pro meu lado, mano. Os caras tão me batando. Ah, mano. Que porra, velho. Que bosta. Toma, seu lixo. Olha, mano. Que filha da puta. Eu vou enfiar essa betralhadora no seu rabo, seu arrombado. Mas que desgrama desse camper, mano. Mas que porra. Bosta, mano. Nossa, que filha linda, mano. O cara voou, moleque. Que é o Fari, pô. Que vocês tão jogando contra esses... Ah, que tá jogando contra quem, hein, seus arrombados. Filha da puta. Dão surpresa em mim ali, moleque. Mano, é isso que dá de jogar com silenciador, gente. Não joga com silenciador, não, mano. Você só passa raiva. Se eu te matar é do peito pra cima. Olha lá ainda, mano. Se não dá hitmark. Agora, se vocês querem jogar com silenciador com arma boa. Era 115, mano. Mas eu prefiro minha USR. Mesmo porque já joga sempre com essa bunda. USR. Então, não tem nada pra mim reclamar do que dela. Olha o camperão arrombado ali. De novo, mano. Filha da puta, mano. Porra, mano. Por que, velho? Esses caras camperam, mano. Que graça tem que camperar, mano. Porra, não erra mais dois tiros, não, caralho. Porra, agora eu levei o tiro e nem sei de onde é que veio, moleque. Toma. Porra, agora eu levei o tiro e nem sei de onde é que veio, moleque. É camperano, né, gente? Como sempre que os caras sabem fazer isso. Velho, que bosta, mano. Eu apertei ainda, apertei pra carregar, pra fazer o bug lá. O cara me mata ainda. Ai, que lixo, mano. Errou. 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 Que camperão, mano. Não, não vai ganhar, mano. Nosso time. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Ai, cara, trouxa. Suicidou, mano. Você tem que precisar deção em outro... Os ali são em vários lugares, seu lixo. Não é só nenhum lugar que você tem que olhar, não. Caralho. Porra, mano. Aquele lixo colocou a porra de um sim lá, moleque. Toma. Ah, eu errei, mano. Eu errei, velho. Então é isso aí, Larissa e BRGAT. Espero que vocês tenham gostado, mano. Eu acho que eu cumpri o desafio aí. Então, um salve pra você aí. Tamo junto. Um salve aí pra todos os meus inscritos aí. Então, deixa seu like aí, mano. Se assistiu até o final aí, não é meu inscrito. Se inscreve aí no meu canal. Deixa seu like. Até o próximo vídeo. Falou e é nóis, mano.